Tô dando briga e confusão A sua mãe não quer que eu seja o teu mozão Sai escondido e vem me ver Chegando aqui tu não vai se arrepender Então só tá deslizado em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Só tá deslizado em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Só tá deslizado em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô dando briga e confusão A minha mãe não deixa tu ser meu mozão Vou me escondido só pra te ver Porque sei que eu não vou me arrepender Só tá deslizado em cima da pica Tô ligado na minha que eu adora essa vida Tô dando briga e confusão A minha mãe não deixa tu ser meu mozão Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô ligado na tua que tu adora essa vida Só tá deslizado em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô ligado na tua que tu adora essa vida Só tá deslizado em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô dando briga e confusão A sua mãe não quer que eu seja teu mozão Sai escondido e vem me ver Chegando aqui tu não vai se arrepender Então só tá deslizado em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Só tá deslizado em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô dando briga e confusão A minha mãe não deixa tu ser meu mozão Vou me escondido só pra te ver Porque sei que eu não vou me arrepender Tô ligado na tua que tu adora essa vida Pra gente viajar Pra gente viajar